E papapá, ensinamos bons! Mais um vídeo aqui no canal, né? A galera fica reclamando que eu falo neném, mas sei lá, normal. Meus vídeos costumam ser um pouco demorados, então você vai ali no YouTube e muda ali para 1.25, 1.5, 1.75, 2.0 a velocidade, né? Meus vídeos costumam ser um pouco demorados, quando faço vídeo assim de crítica, análise, fica mais fácil, né? Para você, você vai entender tudo o que eu vou falar, né? Sua capacidade de percepção de áudio é muito maior do que eu consigo falar, né? A gente raciocina muito mais rápido do que a própria fala, né? E é isso aí, hoje eu vou analisar uma moto que chegou aí no Brasil, estava vendo vários vídeos, aparecendo vídeos para mim, né? Dessa galera aí que faz propaganda, né? Vou falar da Bajaj, né? É uma fabricante de moto indiana, eles fabricam mais motos de baixa cilindrada. Eles são donos de 48% da KTM, né? Aproximadamente 48% da KTM. Eles montam algumas motos aí de algumas outras marcas, né? E isso aí, vamos analisar, vamos ver o que tem, o que não tem, né? Eu fiz esse vídeo aqui, que está aparecendo aí na tela aí para... Vou botar no final do vídeo, né? Para poder comentar, falar o que tem, o que não tem, né? Deixa eu abrir aqui a tela completa aqui para vocês. Esse vídeo aqui vai ficar no final do vídeo, tá? Eu vou dar um play aqui e provavelmente eu vou até tirar minha tela para aparecer ela toda aqui. Então, vamos lá. Essa daqui é a Dominar 160, vou dar um play aqui, né? A Dominar 160, ela está num preço aí de 18.860, né? Contra a Titan, a Titan está 14.000 e a FC-15 está 15.000. Ou seja, ela é um pouco mais cara do que as suas concorrentes de mercado, né? Mas ela tem algumas coisas a mais do que as que de mercado tem. Dispensão invertida, ABS, tem o motor mais potente da categoria. Vou deixar um pause aqui, né? São 47 cavalos, ou 47, 17 cavalos de potência, 9.000 RPM, né? 1.4 kg força de torque, ou seja, ela é uma 160 mais forte do que a Titan, mais forte do que a Phaser, ou seja, ela é bem fortinha. Vem 17 cavalos a 9.000 RPM. 9.000, é um motor subquadrado, né? Que gira bastante, né? Para gerar potência máxima aqui, 9.000, com certeza o motorzinho deve chegar aí a 11, 12.000 RPM. Eu não consegui encontrar na internet o RPM máximo dela, né? O que mais que ela tem aqui, eu vou dando pausa, tá, galera? Então, eu vou dando pausa e comentando. Ela tem um garfo invertido, né? Suspensão invertida, né? Com 31 milímetros, né? Aqui a canela aqui embaixo, a partezinha aqui, 31 milímetros, né? Traseiro, mona amortecida, né? É uma mola única aqui, não é só aquelas duas mãos laterais, o que é bem legal para a categoria, né? Ela vem com ABS, né? Dá para ver aqui que ela vem com ABS atrás e na frente, né? Aqui é outra cor. Aro 17, pneu 90-90 na dianteira, 120-80 atrás, legal pneu 120, né? Embora aí a FZ15 já venha com pneu, se eu não me engano, 140 atrás, né? Já dá um destaque maior, né? O tanque é pequeno, então são 12 litros, né? Mas ela consegue fazer de 35 a 40 quilômetros por litro. Eu acho que deveria ter o tanque um pouco maior, né? De combustível. São cinco marchas, né? Não tem mais muito o que falar dela, é só analisar aqui agora o vídeo, né? Banco de partida, aquelas alçazinhas aqui que eu não gosto. Vem aqui com protetor de motor, né? Que pode ser uma moto indiana e lá na Índia as estradas não seriam muito boas. Com certeza a galera deve cair bastante, então já vem com protetorzinho aqui, né? Mata cachorro, conforme falam aqui no Brasil. O escapamento aqui dá para ver que praticamente não tem escapamento, né? Porque o sistema é de catalisador, então eliminou aquele escapamento aqui do lado, que é bom para pegar corredor. É uma mulher? Eu acho que é uma mulher assim, pilotando, né? Você vai ver que ela veio aqui para o Brasil com o nome de dominar, né? Mas sendo que o nome dela lá fora mesmo é NS-160, eu vou falar da 160, 200 e 400, que é a que vieram para o Brasil. Aqui já é a 200, deixa eu voltar aqui na 160, vamos analisar um pouco melhor ela. Então, o que acontece? Lá fora ela veio com o nome de NS-160 e também veio com o nome de pulsar-160. Aqui no Brasil as três se chamam dominar. Analisando aqui a moto, né? Deixa eu formar um pouquinho. Vai ficar repetindo aqui, não tem muito o que falar. Depois eu vou mostrar a ficha técnica, assim, bem perfeitinhas, todas da 200 e da 400 que vieram para o Brasil, né? Que elas praticamente têm, elas têm, assim, o pauta ser 80% do motor igual da KTM Duke 200 e Duke 390. Porque quem fabrica as motos de baixa cilindrada da KTM é a Bajaj, né? Que a Bajaj é dono de 48%, né? Então ela deve compartilhar ali algumas tecnologias, né? O legal é que essa 160 aqui é a refrigeração ar e óleo, ela tem um radiador de óleo, tá? Tem um detalhezinho aqui falando que tem um radiador de óleo, né? Para o Brasil veio com pneu Pirelli, mas não sabe até quando vai durar. Uma preocupação minha é que eu procurei na internet e não achei a marca da suspensão dianteira. Creio que seja fabricada pela própria Bajaj, né? As pinças de freio de uma marca que eu nunca ouvi falar, até esqueci aqui agora, talvez apareça aí no vídeo. Mais o quê? Um motorzinho e tal. Aqui parece ter radiador de óleo, tem dois parafusos, então ele também tem aqui o radiador de óleo. Não é filtro de óleo para trocar. O que eu acho interessante, eu prefiro ter assim o filtro de óleo para trocar do que ter aquele sistema sem trífero, que fica lá dentro, que todo mecânico tem que abrir e tirar. Vamos dar um play. Mais o quê? O farol dessa versão A160 não é full LED, o Nel 200 também não é full LED, tem luz de posição. Cara, isso daqui é muito feio, esse paralama traseiro aqui. Já tem esse daqui, esse daqui serve para proteger o quê? O que vai aqui no amortecedor, né? E não joga sujeira aqui na balança e tal. Para quem mora perto de praia e tem marizinha, é legal ter isso daqui. Mas isso daqui, porra, isso aqui é feio demais, né? Mas lá na Índia, é doideira. Ah, aqui tem tipo um iluminador de rabeta, né? Com suporte de placa, né? Normalmente a galera quando coloca isso aqui, a placa vem para cá, mas mantiveram aqui. Porque com certeza aqui no Brasil vão arrancar isso daqui fora, porque é feio, né? E essa moto, sem isso daqui, só com essa partezinha aqui, vai ficar maneiro, vai ficar legal, galera. Vai arrancar isso aqui. O ruim que tem os suportes aqui que parafusam. Aí vai ficar meio estranho, mas com certeza a galera vai arrancar, essa porra vai cortar. Esse aqui é Brasil. Legal que ela vem completinha de tudo, né? Aqui ela vem com o cavalete central, né? Vem com a pedaleira de quique, embora também tenha arranque. É a partezinha de cima aqui. Poxa, é uma moto assim, bem legal. Aqui o painel da moto é maneiro. O painel na moto vem com todas as informações. Tem shift light, marcador de marcha. Eles são completos de tudo. O legal é que os botoeiros também acendem, tá? Eles têm uma luzinha assim que acende. É bem apagaiada a moto, né? Pulando aqui para a menina dirigindo, pilotando. Agora vamos lá para 200, né? Essa parte desse vídeo eu vou deixar lá no final. Aqui agora temos a Dominar 200, né? Vou apagar meu vídeo e minha cara daqui para falar um pouco dela, para aparecer 100% na tela. A Dominar 200 está no preço de R$19.637,00, né? Contra a Duke, que está R$19.800,00, ou seja, a diferença dela para a Duke 200,00 é mínima, né? A hora que ele vai correr para a KTM, embora a Bajaj fabrica a KTM, né? A Phaser 25,00 está R$22.000,00, um pouquinho mais caro. E a Duke 250,00 está R$23.000,00, um pouquinho mais caro, né? Mas sendo que sua moto de cilindrada é um pouco maior. Arrefecimento líquido, né? O que as suas concorrentes aí não tem aqui no mercado. A igneção dela é da Bosch, tá? O tanque também é de 12 litros. Dá um pause aqui. O tanque também é de 12 litros. São seis marches, o que é legal. A suspensão dianteira conta com tubos agora um pouco mais grossos, de 33 milímetros, né? Já que é uma moto de maior cilindrada, um pouco maior, então ganhou uma suspensão um pouco maior. Creio também que a suspensão deve ser fabricada pela própria Bajaj. Tá aqui a marca da pinça, olha. Como é que é? Grimeca, cara. Nunca ouvi falar, né? Pneus Pirelli, talvez não venha mais com o pneu Pirelli. O motorcedor traseiro é Monoshock, né? Que tem um reservatório, né? Pelo que eu pesquisei, reservatório de gás. Tem um reservatório de gás à parte, né? Não sei, com certeza fabricado pela própria Bajaj também. Os freios, né? Esqueci de falar dos freios da 160, né? A 160, os freios... Os freios são praticamente iguais aqui da... O da 250, né? Que são 230 milímetros do freio traseiro, tá? E o freio dianteiro é 300 milímetros. A roda aro 17, 180 a roda dianteira. Eu acho que poderia vir 110, né? Mas tá bom, sim. E o traseiro é 130, o que também é maneiro. 130, lembra a medida antiga da Twister. Embora a Twister antiga vinha para o 110 na dianteira. Né? E faz em torno aí de 25 a 30 quilômetros por litro. Vamos analisar aqui agora a moto, né? O farol, a loja no normal. Luzes diurnas, setas não é. LED, full LED, só dominar 400, tá? O painel é parecido com o da 160. Completo de tudo. Indicador de marcha, shift light. Deixa eu voltar aqui. Completo de tudo. Marcador de marcha, shift light, odômetro, marcador de marcha ou indicador de marcha, como preferir. Né? Vou dar um pausa aqui, quero analisar o negócio aqui. Temos o freio ABS nas duas rodas, né? 230 aqui, 300 milímetros aqui, o que é normal aí do mercado. Arrefecimento líquido, né? Legal que tem a asinha aqui protegendo. Tem que ir meio com um protetor de radiador aqui, mas tem a asinha lateral aqui, né? Que dá um detalhezinho aqui escondendo o radiador, né? Aprende, Honda. Banco de partida, praticamente igual a 160. Sendo que o motor aqui já é refrigerado a líquido, 200 cilindrados, um motor aí quase igual ao motor da Duke 200, né? Da KTM Duke 200. A diferença, né? Uma coisa que eu esqueci de falar também na 160. A 160 possui duas velas no cilindro. E essa aqui possui três velas num cilindro só. Para eu pesquisar, né? Descobri que carros antigos, motos até aí, Ducati, aí, Multistrada, até umas KTM de maior cilindrada, utilizam duas velas por cilindro. Porque quando você tem um diâmetro de cilindro muito grande, o que acontece? A câmara de combustão fica muito largo. E só uma vela, às vezes, não é o suficiente para queimar todo o combustível. Então, a galera costuma botar duas velas e, normalmente, elas têm medidas diferentes. Não só em guache, que uma é para queimar o bruto, outra é para queimar o resíduo. E, assim, optimizar a queima, né? Que gera a economia, gera a potência. É algo, justamente, para isso. Para otimizar a queima, né? Aproveitar o máximo possível o combustível, a queima do combustível na câmara de combustão. E aí, a bajagem, né? A KTM, você tem uma vela só. Esse motor não tem um diâmetro de cilindro tão grande para ter três velas. O que eles fizeram para fazer com três velas? Tentar optimizar ao máximo a queima do combustível. E nem é para gerar potência, porque esse motor gera menos potência do que a Duke. É engraçado que a Duke 200 tem motor DOHC. E esse aqui é um motor SOHC. E são quatro válvulas, ou seja, é o único eixo, por meio de balanceiros, comandando as quatro válvulas. Já na Duke, não. Na Duke é DOHC, são dois comandos, né? Comandando duas válvulas de escape, outras duas válvulas de admissão. Trabalha ali com o sistema de pastilha, né? Ou voa, a galera fala aí que é tuxa, mas não é tuxa, é pastilha, é tuxa, é hidráulica, é outra matemática. E a Dominar 400, que vai vir depois também, três velas, né? Depois eu vou chegar mais à frente, aí vai ficar, o porquê dessas três velas aí vai ficar, assim, bem fácil de entender, porque elas são mais econômicas. Tem motor quase igual e é mais econômico. Eu creio que seja por causa das três velas, né? Consegue ter uma queima melhor ali. Não sei se é patenteado, mas com certeza não é, porque eu sei que outras marcas usam, uns carros também usam. Então, não deve ser nada patenteado. Talvez três velas, porque de carro em moto eu achei no máximo duas velas, né? Vamos continuar aqui. Olha só, a 200 vem com um sistema, olha só isso daqui, um sistema de praticar corrente aqui arcaico, né? Muito antigo isso daqui. Embora aqui vá funcionar bem, pelo menos a galera vai manter o eixo dos dois lados no lugar certo, né? Com certeza aqui no Brasil vão arrancar isso daqui, vão manter só a plaquinha aqui, que vai deixar a moto muito mais bonita, né? Mais o quê? Mais nada não. A moto é bonita, assim, o design da moto é bonito. O fato de ter suspensão invertida na frente é interessante, é legal. Pedaleira flutuante aqui para o garupa. A moto é, assim, cheia de detalhes. Agora chegamos aqui na Dominar 400. Você já passou no vídeo aqui, vou dar alguns detalhes dela, né? Passou no vídeo aí. Na minha cara, vou manter só ela passando aqui na tela. Dominar 400, R$ 24.209, né? A Duke 390, R$ 34.000, R$ 10.000 a mais. A Z433.000, R$ 9.000 a mais. E temos a MT-03 a R$ 30.000, custando aí R$ 6.000 a mais. Ou seja, essa daí vem com preço bastante competitivo, né? Tanque de 3 litros, acho que poderia ser maior o tanque, embora ela faça de 25 a 32 km por litro. Embreagem deslizante, essa já tem embreagem deslizante. O tubo da suspensão dianteira é de 43 milímetros, um pouco mais parrudo que a 200, né? A suspensão traseira tem um reservatório a gás externo. Freios ABS, né? Nas duas rodas. 320 milímetros na dianteira, um pouco maior do que o da 200 e 230 traseira, igual, né? Full LED, essa daqui é 100% Full LED. Dá um play aqui, um pause, quer dizer... Aqui temos o motor, né? 373 centímetros cúbicos, DOHC, refrigeração líquida. 40 cavalos de potência, 8.000 RPM, né? Legal, 40 cavalos aí. Um mono cilíndrico, né? Tem mais cavalo do que cilindrada, o que significa que é um motorzinho bem feito, né? Motorzinho subquadrado também, daqui a pouco vou chegar nessa parte aí mais técnica. 3 filhinhos de torque, nada, não vai assustar ninguém isso daqui. Deixa eu voltar um negócio aqui, que eu esqueci de ver. Dá um play aqui, volta aqui na 200. Tá aqui motor, mono cilíndrico. OHC, né? Eu vi na internet que era SOHC. Mas o que tá OHC? SOHC, OHC não tem diferença praticamente nenhuma. Né? O que é da Duke 200 é da OHC. Não sei por que não mantiveram. Deve ser por causa das três velas. Voltando aqui na motinha, vamos analisar aqui agora o design dela. Essa daqui é a moto mais papagaiada que mandaram pra cá. Papagaiada Purim. Né? Vamos analisar aqui, ó. Essa moto que você pesquisa na internet, depois eu vou pesquisar aqui. Ela é naked. A moto naked. Vieram falando que essa moto aqui, ela é uma Sporting Touring. E Sporting Tour, quando você pega uma moto esportiva, deixa ela mais confortável pra viajar. Isso é Sporting Touring. Aí falaram que é a moto crossover. Moto crossover aí, se eu não me engano, uma NC750. Uma CBX ali, a CBX não. A CB500EX. Posso chamar um pouco de crossover. Crossover quer dizer. É... Uma moto trail, né? Uma trail assim, legal. Nem ela é moto trail, ela é uma moto naked. Naked preparada pra viajar. Essa daqui é o que acontece... Sporting Touring não. Essa daqui é uma naked touring. Tá ligado? Um novo... Assim... É... Um novo tipo, né? Um novo estilo de moto. Naked touring. Por que naked touring? Olha só. Ela é uma moto naked que botaram protetor aqui de manete, né? Protetor de mão, legal. Protege contra pedra, frio, um pouco frio ali, né? Qualquer coisa que possa bater aqui. Botaram uma bolinha, assim... Uma bolinha pra proteger e tal, legal. Ou seja, preparou pra viagem. Colocou aqui um protetor de cárter. Ah, legal. Um protetor de cárter, né? Eu esqueci de falar que tem um spoilerzinho, mas aqui tem um protetor de cárter, né? Ou seja, traz segurança pro motor. É... Colocaram aqui um seed bar minúsculo aqui atrás pro garoto sentar. Já vem com... Com apoio pra... O negócio vai botar baú. Também vem com mata cachorro aqui. Já vai proteger a moto, né? Que muita gente vai usar pra botar farol auxiliar. Aqui dá um painel completo, né? Isso daqui é ridículo. Esse painelzinho aqui. Eu acho que tentaram se expirar aí na... Na Bking, mas... Deixa pra lá. O indicador de marcha fica aqui. Eu vi vídeos da galera reclamando. O indicador de marcha poderia estar aqui. E poderia deixar aqui só o básico do básico. Tipo, o dômetro total. Talvez o marcador de combustível, né? E deixar o indicador de marcha aqui. Né? Mas se quiseram botar essas duas telinhas aí. Então tá legal. Né? Já vem aqui com suporte pro GPS. Ou seja, essa aqui pegaram a moto naked e prepararam ela pro cara poder viajar. Já que tem relatos na internet que ela já foi pra Alaska. Já foi pra vários lugares do mundo, né? E vamos dar um play aqui. O design da moto é bonito. Mas se você ver a foto dela na naked. Vou puxar na internet depois. Você vai ver que é muito mais bonita sem esse monte de papagaiada. Né? Deixa eu dar uma pula aqui. Ah, essa parte aqui que eu quero mostrar. Olha. Essa aqui seria uma moto naked esportiva. Né? Tipo a Dukes. Colocaram aqui uma extensão de paralama. Ela deveria ir com esse paralama esportivo. Só até aqui botaram aqui uma extensão de paralama. Papagaiação. Mas pra quem gosta de viajar e ter segurança. Não ter sujeira voando. Nele então. Legal. Protetor de cárter. Né? Legal. Protege. Né? Já vem aqui com o mata cachorro. Né? O Santo Antônio. Protetor de carenagem. Protetor de motor. Protetor de quadra. Protetor da moto. Não tem gente que vai usar pra botar farol auxiliar. Pô. Legal. Legal. Muita gente ia comprar pra botar slider e tal. Mas já vem. Legal. Protetor de manete. Uma galera que viaja muito pra longe. Vai pra um lugar frio. Gosta de colocar. Bolha. A galera também gosta de colocar uma bolha pra ter uma proteçãozinha aerodinâmica. Embora nesse tipo de moto não vai nem proteger muito. Mas legal. Tem. Esse paralama aqui. Tava vendo mais detalhe. Ele vem só até aqui. Isso daqui é uma extensão que colocaram. Falaram que isso aqui é bem vagabundo. Conforme aquele paralama traseiro que vem nas outras aqui. Falaram também que é bem vagabundo. Né? E vem com essa proteçãozinha aqui. Então. Sei lá. Aqui no Brasil. Vai levar a galera que comprar ela. Já que não vai ter a naked pura dela. Que comprar. Pegar. Barrancar. Essa porra toda. Vai deixar. Pelada. E vai ficar maneira. Né? Isso daqui não é nem um. Uma rabeta. Um suporte de placa. Isso daqui é um paralama de verdade. Né? Dá um play aqui. É. As rodas dela tem um desenho assim. Eu não gostei do desenho da roda dela. Não tem gente que gostou. A balança aqui dela. Dá pra ver quem é aço. Esse de quadro. Eu fui pesquisar se ele era alumínio. Porque pelo formato. Normalmente se é alumínio. Mas não é aço. Deve uma pesquisada aí. É. Aquele protetor aqui. Fizeram um negócio assim. Mero dinâmico. É. Sei lá. A galera se inspirou pra fazer essa moto. Né? Dá pra ver que ela tem um catalisador aqui. Deve ter um mini catalisador aqui embaixo. Que é tampado aqui pelo protetor de cárter. E essa ponteira bem grande que colocaram aqui, né? É. Toda full LED. Tem umas luzes aqui de indicação. Se não me engano ela tem. O farol acende automaticamente, tá? Tem sensores de luminosidade. Que é um. Algo assim. Uma inovação pra moto. É. Não acho que é mais nada. Né? Vamos deixar passando aqui o vídeo aqui. Deixa eu botar mais um pouquinho aqui. É. Outras coisas que eu tenho pra falar. A Bajaj. Ela é uma marca de moto. De verdade. Ela fabrica as motos delas, né? E também tem aí. Fabrica até motos de outras marcas. Tipo. Eles estão com plano de parceria com a Trifo. Pra produzir motos de baixa cilindradas. Para a Trifo, né? Fabrica de motos de baixa cilindradas da KTM. É dona de 50% da. Quase 50% da KTM. Já falei isso, né? Mas tá bom. É. Tem a. As motos vêm pro Brasil. No sistema de. De CKD. Né? O que acontece? Ela vem toda desmontada. As pessoas todas desmontadas. E é montada aqui no Brasil. E ela tá sendo montada aqui no Brasil. E pela DAFRA. Né? A DAFRA. O que acontece? A DAFRA trabalha com um sistema. De. Private Label. Né? Assim como a antiga Kazinsk. Também trabalhava. O que que é isso? É você importar. Uma marca. De fora. E colocar a sua marca. Entendeu? Você não produz. Você simplesmente importa. Nacionaliza. E vende. Né? A Kazinsk era assim. Né? Importava a moto da Yusung. Sul coreana. Né? Chegava aqui. Montava. Ia pro mercado. E a DAFRA faz isso com as motos da TVS. A TVS compete diretamente com a Bajaj na Índia. Tá? É. A Bajaj. É líder. Do mercado. Indiano. Né? Compete com a TVS ali. Que a TVS ali é a segunda. Também maior. Ou seja. É como se fosse Honda e amarrar aqui. Né? É a terceira maior montadora de moto do mundo. A Bajaj. Tá? Mas isso é em produção de moto. Não em vendas. Tá bom? É. Fabrica em média de 7 milhões de motos por ano. Tá? É. Atualmente elas montam aqui no Brasil. A Bajaj. Né? A Bajaj não. É. A Dafra monta aqui no Brasil as motos da Triumph. As motos da BMW, né? Mas já parou de 2009 a 2016. Era a Dafra que montava. Né? E agora a Dafra também vai montar as motos da Bajaj. Ou seja. Quem tá montando as motos da Bajaj aqui no mercado brasileiro é a Dafra. E a Bajaj veio com força, né? Com certeza daqui a um tempo eles devem trazer fábrica e começar a fabricar aqui. É. Pra você ter ideia, eles roubaram o CEO da Triumph e roubaram o gerente de marketing da Ducati. Ou seja, os caras tão com sangue nos olhos pra vir, né? É. Eu pesquisei, assim, os países aqui na América do Sul onde a Bajaj já vende. E pelo que eu encontrei, só vende na Colômbia, tá? Só na Colômbia aí que eles estão lá vendendo, né? Assim, não encontrei outro país. Talvez Venezuela, mas mercado colombiano. É. A Bajaj fica em quinto lugar em vendas no mundo. Tá bom? A primeira é a Honda. A segunda é a Ieda, que vende motos elétricas na China. A China é quase 2 bilhões de pessoas. Ou seja, vai vender mesmo. Tem a Iro, né? 4.5 milhões de venda índia. E a Marra, 3.5 milhões. E a Bajaj vem quinto com 2.3 milhões. Um pouco abaixo a TVS. A Hongjoon, a Suzuki e a Italica. No México, ó. Italica, uma moto mexicana, eu nem sabia, né? Tá bom. É. Vamos mudar aqui a tela. Vamos voltar aqui. Tem algo, já que temos muitas coisas ainda pra falar. É. Pode minimizar aqui. Vamos no meu navegador. Esse vídeo aqui, desse colombiano falando da moto da 200 e da 400. No canal do nosso amigo aqui, Papo na Moto. Ele tá bravo porque a moto que ele comprou tá quebrada. Ele nem pegou a moto e a moto tá lá na Bajaj quebrada. Ele tá no vídeo dele aqui meio revoltado, né? Deixa eu pegar uma moto aqui da Bajaj. É. E abri dois arquivos aqui. O válvulo é esse aqui da 200. Eu falo que o primeiro dá 200. Deixa eu vir pra cá. Então. Eu vou falar da 160, não vou falar muito. Eu vou falar da 200, dá 400, né? O que acontece? Nosso amigo do vídeo lá falou que essa moto aqui teve problema de válvula presa. Lá na Colômbia. Mas, de válvula presa, é só eu soltar ela, né? A gente falou que foi corrigido, né? Porque isso foram nos primeiros anos que chegou lá, né? Vamos lá aqui. Aqui tá a Duke. A Dominar 200 tá aqui, né? De OHC, SOHC. Eu botei aqui a Duke porque os motores são semelhantes. Eu pego aqui a foto aqui, olha. Da Duke 200. Tá vendo que tem um... Não. Tem um da Zoom aqui. Vamos dar um Zoom. Motor. Dá pra ver que tem um X aqui na câmera de combustão. Você vem aqui na Dominar aqui também. Daqui. Vem cá. Tá aqui o X aí. Dá pra ver que a câmera de combustão é igual. Posicionamento aqui da Bomba de... Da Bomba de Água. Tá... Tá posicionado praticamente igual lá. Ah, tá aqui. Tá me escondendo. Vem que tem um spoiler, né? Arranquezinho aqui no mesmo lugar. É... Então, é... É aqui no mesmo. Eu não consigo mudar aqui o cabeçote. Cabeçote aqui, olha. Duplo comando. Dá pra ver que tem duplo comando. De OHC. E aqui... Um comando simples aqui. Dá pra ver que é maior. Então, deve ser um comando mesmo, né? É... Com o balanceiro, né? Pra poder... Comando aqui as quatro válvulas. Aqui tem uma vela no meio, uma vela do outro lado. Estranho, né? É... Voltando aqui no arquivo. Tá aqui. Né? Então, é um SOHC monocilindros. Quatro válvulas, né? 199 cilindradas. 24 cavalos a 9.750 rps. E 1.8 kgfm a 8.000 rpm. Seis marchas. Aqui, com o seu motor semelhante aqui, que é o da... O da Duke. O da Duke é 26 cavalos. Dois cavalinhos a mais, né? Quase a mesma rotação na parte de cavalo. E um pouquinho mais de torque a 8.000 rpm na mesma faixa de rpm. A compressão da Duke eu encontrei, tá? 11, que é uma compressão, assim... Razoavelmente alta, né? O que garante esses 26 cavalos aqui, né? E aqui na... Na Dominar é um pouco menor, né? Não encontrei taxa de compressão, mas... Por não ser um DOHC, então deve ser por isso que é um pouquinho mais fraco aqui. É... O consumo de 25 a 30 litros aqui da Duke 200. O da Dominar 200, pelo que eu vi, é... É por aí, é parecido, né? De 25 a 30 é um pouquinho... É a mesma coisa. Não tem muito o que falar aí do consumo, embora venham essas três velas aqui. É... O que eu tenho pra falar, assim, desse motor, né? Que eu vi lá o vídeo do rapaz, o rapaz falou que na Colômbia tava... Quando chegava a 2.000, 3.000, problema de válvula presa. A gente que leva pra regular a válvula. Mas falou que isso aí teve recal e corrigiram, né? A parte de motor quebrar, a mecânica da moto, falou que lá a galera compra bastante, andou bastante e tá íntegro. Interessante a informação. É... Legal. Aí eu peguei aqui, ó, as concorrentes, né? A Phaser 25, que é a... A Phaser 50, aquele motor que todo mundo já conhece, tá no mercado aí décadas, desde 2009, né? Desde 2008, se eu não me engano, né? A primeira Phaserzinha foi em 2008, né? É o mesmo motor até hoje, tá aí no mercado, né? 21 cavalos e 2.1. Então vamos perder em cavalaria e vamos ganhar em torque, né? Aqui é o motor da Phaser aqui, o motor da Twist são motores quadrados. Esse aqui é o motor subquadrado, né? É o motor... Eu encontrei o diâmetro aqui, eu acho. Eu encontrei. É o 72 por 49, ou seja, 72 diâmetro do pistão e 79 de curso. É mais de 10 milímetros o pistão maior do que o curso. O que acontece? Se eu tenho um pistão maior com o curso pequenininho, significa que é um motor que tem bastante RPM e que vai gerar a sua força maior em picos altos de RPM, né? Aqui tá 10 mil e aqui tá 8 mil, dá 9.750, significa que esse motor deve cortar em uns 11, 12 mil giros. Ou seja, é uma moto que vai ter um desempenho de final legal, vai manter os 130, 140 por hora tranquilo ali, se eu não me engano. Né? O peso da moto, eu esqueci de pegar, mas... Mas, assim, são motos aí da mesma categoria de peso, não vai mudar muito, vai ficar na base de 140, 130 quilos ali, menos de 150 quilos pelo que eu pesquisei, com certeza. A Twister 25, né? Não vou até nem a 300, que é 300 um pouquinho mais forte. Que é da 24 e aumenta um pouquinho aqui, mas eu botei da Twister 250, né? É... 22 cavalos contra 2.8, né? O que acontece? Pra mim, essa moto deveria vir com um preço um pouco mais baixo do que é. Ela veio com um preço de R$19.637,00, né? R$19.000. Aí nós temos a Duke também por R$19.000,00, a Duke R$200,00. Ah, galera, vai preferir andar de KTM? Eu preferir andar de KTM. Se eu quero comprar uma 200 cilindrada com um motozinho forte, e a KTM aqui tá com um motor um pouquinho mais forte, e o consumo é quase o mesmo, pra quê que eu vou querer comprar uma moto que, com certeza, vai ser difícil encontrar peça? Por que que eu falo isso? Porque eu andei pesquisando peças de Bajaj, importado. Eu fui na AliExpress e aqui na Shopee. E, cara, não encontrei nada, assim, de peça, não, né? E, assim, a Bajaj tem poucas, porque, se não me engano, são só duas concessionárias, tanto pra abrir mais, né, no Brasil, e se for, tipo, assim, difícil encontrar peça igual a da Afra faz, irmão, sai fora, sai fora, né? Pesquisei na internet, disse que o preço das peças são, sim, baratos, né? Porque, pelo que eu vi, tudo na moto é produzido pela própria Bajaj, então, legal, tá tranquilo, né? Tranquilo assim, inteiro, né? Vamos ver se vai ser fácil encontrar. Lembrando que o mercado brasileiro, mais de 90% do mercado brasileiro é dominado por Yamaha e Honda, né? Mais Honda. Mas, vamos torcer, né? Mas, o que eu tenho pra falar aqui? Pela diferença de preço, assim, sei lá, eu acho que a 160 é um pouquinho mais barato, né? A 160 tá... 14 mil, não, 18 mil, a 160 ninguém vai querer comprar, né? Porque pra 18, pra 19, menos de mil reais de diferença de uma 160 pra uma 200 com a refrigeração líquida, com o motor derivado da KTM, 200, então vai todo mundo pular pra cá. A 160 vai ficar, vai só ali pra ver se alguém compra. É, vamos ver. Aqui, é... Cara, pelo preço dela aqui, 19 mil, contra as concorrentes também, Duke 19, Pfizer 25, 22 mil, né? A galera vai preferir comprar algo mais conservador. Se ela viesse, assim, num preço, assim, de uma 150, né? No valor da casa dos 14, 15 mil, aí sim, irmão, aí a galera ia pensar em comprar ela, né? Que sairia mais barato, aí sim, do que a... Bem mais barato do que as concorrentes dela, que seria, no caso, a própria Duke, a Twister e a Pfizer 25, né? Porém, sei lá, eu não compraria 200, né? O mais atrativo mesmo é a 400, vamos pular pra 400, deixa eu fechar aqui. 400 tá aqui. Analisar a foto aqui que eu peguei. Essa é a 400, deixa eu aproximar, só quero aproximar o motor, né? Pra mostrar pra vocês a semelhança lá com a Duke, né? Pra não restar dúvidas de que realmente utilizam motores parecidos. Aqui os dois motores são DOHC, tá? É... Pega aqui a ficha técnica aqui. Deixa eu analisar a foto primeiro, olha. É... Água, né? A bomba de óleo, a bomba de água. Isso aqui deve ser, sei lá, a bomba de óleo, talvez. Né? O arranque tá aqui. Tem a plaquinha aqui que pega aqui no... No... Na embreagem, né? Embreagem deslizante aqui. Vemos aqui. Vamos dar mais um zoom aqui. Motor. Olha. Igual. Igual aqui. Né? Mesma coisa. Câmera de combustão. Vamos analisar aqui. 1, 2. Tem essa placa que tampa aqui, mas dá pra ver aqui. Câmera de combustão aqui. Igual, né? Só muda aqui a luminosidade, mas dá pra ver que é igual, né? Descavamento que sai pra baixo. Aqui também sai porque sai pro lado, mas não tem nada a ver. A plaquinha da outra pega aqui, que vem aqui pra embreagem, né? A altura aqui do indicador de óleo praticamente igual. Ou seja, um motor semelhante, né? Sendo que aqui temos um DOHC de uma vela só e aqui temos um aqui, outra vela lá, outra vela do outro lado. São três velas, né? Pra otimizar a queima, melhorar o consumo. Com certeza é por isso. E quando eu pegar aqui a ficha técnica aqui de comparação das duas, você terá certeza disso. Vamos abrir aqui, né? Aqui na DUC 390, nós temos um DOHC, um cilindro, quatro válvulas, a mesma coisa aqui na dominar. 373 centímetros cúbicos na DUC com 370 da dominar. Ou seja, devemos ter alguma diferençazinha mínima aí de pistão, né? Porque aqui, olha, o diâmetro do curso aqui, olha, tá vendo? A diferença tá aqui, olha. 86 por 60, 89 por 60. 3 milimetrozinhos a menos aqui na dominar, o que dá essa diferença de cilindrada. A taxa de compressão da DUC eu encontrei, 12.6, que é bem alto pra um motorzinho, um monocilíndrico, né? 44 cavalos, aqui cai pra 40, né? O RPM é quase igual a 44 cavalos a 9 mil RPM e 3.7 quilograma força a 7 mil RPM. E aqui é um pouquinho menor também, vem o mesmo RPM e o torque, a mesma semelhança lá da DUC 200. Seja de marcha, né? A DUC bebe um pouco mais, faz de 20 a 26 cúbicos por litro. Essa daqui faz de 25 a 32. Ou seja, um motor de 400 cilindrada monocilíndrico fazendo 32 cúbicos por litro, né? Andando aí a velocidade cruzeira aí 100, 120, pelo que eu vi na internet. Ou seja, essa moto tem uma queima realmente bem utilizada, bem feita, bem legalzinha, assim, né? E pela velocidade final que eu vi lá, que eu vi na internet, até 170 por hora. Olha, eu falei, é interessante. Essa parte que a gente consuma é interessante, né? Aí eu comparando aqui com a Z400, que tá mais barato, né? Mas a Z400 tá saindo por 30. Não, tá mais caro, né? Ela é mais barata de todas. Deixa eu ver, eu vou até escrever aqui. Não precisa escrever aqui, não. Né? Aí eu vou escrever pra ilustrar. Bom, dei um corte, voltei aqui. Pra analisar aqui, botei os preços aqui pra ficar mais fácil aqui pra dar uma analisada de como essa moto vai se posicionar no mercado. Porque ela vem com um preço realmente bastante atrativo, né? Pela moto que é, pelos acessórios que tem. Confiabilidade da moto, o amigo lá da Colômbia falou que ela quebrou realmente o motor na Colômbia, teve o recal e teve o problema de ignição. Porque a ignição dela é da bosta, tem o problema de ignição. E teve o problema de realmente quebrar o motor. O motor da Z300, da Dupe 390, também teve o problema de quebra, entendeu? Fizeram o recal, fizeram a atualização lá na Europa. E quando trouxeram aqui pro Brasil, parece que veio corrigido. Embora a galera reclama que dá muito em malha quando se troca o óleo, né? Parece muito em malha ali. Então, sei lá, né? Voltando aqui, que eu dei um cortezinho aqui pra botar o preço. A Dominar tá 24,209, 24 mil. Os preços pra concorrente dela, que seria a Z400, 33 mil, né? Ou seja, 9 mil mais caro. Dá uma diferençazinha assim, assim, de quase 10 mil a menos, assim, por ter uma moto interessante, legal. A KTM Dupe 43 mil, de 43 mil pra 24 mil, né? Pra um motor aí semelhante, assim, desempenho semelhante. Pagar bem menos. Aí a galera, rapaz, aí ficou interessante, hein? E pegando a MT-03, né? Que tem 42 cavalos. É um pouco mais forte. Tem mais torque, né? Não, tem menos torque, mas tem mais cavalo, né? Ou isso aí é característico do motor bicilíndrico, igual da Z, que a Z é mais forte em tudo, né? Mas aí é característico do motor bicilíndrico. Tá aí 30 mil, 890, MT-03, né? Contra 24 mil. Então, a diferença aí de 6 mil reais, né? Aí 9 mil pra Z. Porque, cara, muita gente ainda vai preferir ir de MT-03, né? Por ter concessionário em todo lugar, as peças não são caras, é... Sei lá, tá muito mais tempo no mercado, confiabilidade, assim, todo mundo já conhece, sabe que é uma motinha legal, né? Cara, ela é naked, é maneira, sempre um monte de papagaiação, né? É legal, olha, não tem protetor de cárter, tem um spoilerzinho, né? Parecido com o Nabuc-390, né? Pô, legal, não tem protetor de cárter. Eu achei que ficou mais bonito assim, né? Dá aquela bolha pra nada, na minha opinião. Legal, né? E aí tem essa paralama traseiro gigante aqui. Se eu pegasse essa moto, irmão, eu tiraria esse paralaminho daqui, essa extensão de paralama, deixaria bem esportivo mesmo. Rancarei essa merda, um suportezinho de placa, a moto ia ficar interessante, ia ficar interessante. É... Vamos ver se a foto da traseira dela aqui, cara... É, sei lá, a traseira dela não é... Cara, isso daqui é muito grande, na moral. Garopa pode andar despreocupado nessa moto, pode pegar chuva, lama, não vai voar nada nele, vai ficar tudo retido aqui. Aquela parte que eu falei que dá pra tirar, que é tipo uma extensão, tá vendo aqui? Né? É, rapazinho. É uma moto um pouco... Eu acho uma moto meio esquisita, até que bonito, né? Como um amigo meu falecido aí falava. Essa aqui é a... A 160, a traseirinha parecida, né? Que tem isso daqui. Ou seja, a 160 aqui, se tirar, vai ficar parecida com isso daqui. Deixa eu abrir em nova guia. Vai ficar parecido com isso daqui, ó. Aí sim, fica maneirinho, ó. Sem nada. Arrancar isso daqui tudo, ia ficar maneirinho. Fica lá 160, né? Pra ver a parte de trás, dá 200. Pra ver se é igual mesmo. É, o da 200 parece ser igual ao da... A da 160. É... O painel, né? O painel da 160 e da 200 é assim. Né? O painel legal, ponta gira, marcador. O das duas é praticamente igual. É... Não tem mais muito o que falar, não. Não vou dar aqui minhas... Vou falar minhas considerações finais aqui. Né? É... Cara... O negócio aqui é o seguinte. 19 não é 20, mas tem um porém. 99 não é 100. É... O que que eu vou falar? O que que eu vou falar? Olha só. Essa moto chegou no Brasil há pouco tempo. É de uma fabricante indiana. Ou seja, lá na Índia eles tem que fazer coisa pra realmente durar bastante tempo, né? A mão de obra lá é imensa. A população na Índia, mais de um bilhão de pessoas, é imensa. Eles fabricam motos próprias. Fabricam motos da KTM. É... Estão pra fechar uma parceria pra fabricar motos de baixa cilindradas da Triumph. Ou seja, eles conseguem produzir mais de sete... Assim, até sete milhões de motos anuais, né? Que é o processamento deles. O que acontece? O preço tá atrativo da 400. Das outras não tá tão atrativo assim. O que que eu vou recomendar? Velho, espera o tempo. Vamos ver como é que ela vai se posicionar no mercado. Quantos concessionários vão abrir. Se elas vão realmente vir produzir 100% no Brasil, né? E não só trazer as peças, montar aqui e revender, né? Então, o que que eu vou recomendar pra você? É que você não compre essa moto, né? Nem mesmo a 400, porque a 400, na minha opinião, é a única e que tá valendo a pena pelo preço, né? Vamos ver como é que a abajagem vai se posicionar no mercado. Quantos concessionários vão abrir. Se eles vão vir produzir realmente aqui no Brasil. Se eles vão com preço atrativo. Se vai ser fácil encontrar peças até na internet. Se as peças serão baratas, né? Vamos ver aí o feedback da galera aí que já comprou. Ver se teve problema. Se quebrou alguma coisa. Se teve problema de lição. Se as três velas. Sei lá, né? Esse sistema aí de CKD que vem só as peças. Eles pegam, montam aqui na sua análise e vendem. Que por enquanto é a Dafra que tá fazendo essa montagem. Ou seja, eles terceirizaram o serviço, né? Que a Dafra já fazia isso. A Dafra faz isso pra Triumph. Fazia isso pra BMW. Ou seja, a Triumph já tem aí sim uma expertise aí no mercado. A moto é bonita, né? A moto tem um design legal. Pelo que eu vi na internet. E assim, as peças. Assim, olhando assim, legal. Mas assim, aquele detalhe fino assim. Eu vi na internet aí que não é tão legal. Né? É um brinquedo papagaiado. Enfeitado. Um pouco esquisito. Até que bonito. Vamos dizer assim. Bom, e é isso. E papapã, papapã. E siga meus bons. E vida que segue, né? Ah, esqueci de falar um negócio aqui. Olha. Bajaj. Na Shopee. Um painel. 208 reais. Ou seja, as peças realmente são baratas, né? Estou esquecendo de ver aqui. Alguns acessórios. Uma bolinha. 153 reais. Pulsar, né? Que lá fora era chamado de pulsar. O adesivo. Não se encontra muita coisa. Um retentor. Um retentor. Por 14 reais. A pulsar 150. Que pra cá veio 160. Uma vela de ignição aqui é da Bis. Ou seja, não encontra muita coisa aqui. Aqui no Aliexpress. Esse aqui é da Bajaj. Não. Negócio aqui russo, hein? Aqui seguindo pistão A. Não. Aqui tem a bolinha. Pra R1. Opa, essa daqui é Bajaj. Mas nada. É caro. Negócio pro tanque. Ou seja, está difícil encontrar peça pra ela. Até nos sites importados. Aqui no Mercado Livre. É freio. Partido de freio da Phaser. Eu cheguei a encontrar alguma coisa aqui pra gente freio da... Da... Com o nome de... Com o outro... Sem ser a dominar, né? Com o nome de pulsar. Que aí encontrei alguma coisa. Agora... Com o nome aqui do Brasil ainda não. Ah, tá vendo aqui? Da pulsar. 43 reais aqui deve ser o filtro de ar. Ou o filtro de óleo, não sei. Cadê? Blá, blá, blá. Pulsar. Tá? Partilha de freio. Aí você encontra alguma coisa assim. Mas compra internacional. Bom, é isso aí. Se você gostou do vídeo. Se você que está aí até agora vendo eu falando isso daqui. Parabéns. Se inscreva. Dê like, tá? Na descrição desse vídeo eu vou botar aí os equipamentos que eu tenho a venda. Eu vou pra venda ainda. É isso aí. Seguimos bons. Fui. 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 Tchau. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.